Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa Para a nossa alegria Cara, só tem um feat com a Liz Que eu espero agora Tá? Seria esse aqui, ó Para a nossa alegria Liz Avancini, para a nossa alegria Vamos estar reagindo agora Olha a cara do deboche sabendo que canta bem Olha a cara do deboche que sabe que canta bem Olha só, olha só, olha só Olha isso, olha isso Canta pra caraca, né? Tava louco, meu irmão É E vem crescendo Muito legal, mano Mano Sabia que ela amarece grave E o Senhor Deus Nos tem alimentado Para a nossa Alegria Para a nossa Alegria Para a nossa Muito bom, mano Tá descendo aqui, né? Para a nossa Alegria Nos calhos secos De uma rua qualquer Onde ninguém jamais Pudesse imaginar O criador Ai, garota Ai Eles estão reciclando Reciclando jurado ali, né? Pelo que eu ouvi Eli Soares está de volta Essa moça que está de volta Aí entrou só o Delino Marçal Tem tanta gente pra ele trazer Pra ele trazer Por que não traz os coach vocal? Por que não está fazendo? O Márcio Guerra está lá Comentando o lance da 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 Globo lá, né? Por que não faz? Vai Largou 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 o pedestal Agora Agora Vai ser agora, hein? Vai ser agora Vamos ouvir? Um, dois, três e... Para a nossa alegria 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 Olha, 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 olha Onde os filhos cresceram Nosso amor Não começa a música desse jeito Deus nos tem alimentado Para a nossa alegria 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 Liz do Groob, meu irmão E ela, tipo assim, o arranjo é tudo tão bem pensado Que faz juntinho com a... Eu vi a vi o pai dela tocando E essa é muita das ideias, eu sei que é do pai dela É tudo juntinho, muito legal Linda Mancini, para a nossa alegria O que você achou? Você achou que aquele feat que eu falei dela com o pessoal do Para a Nossa Alegria rola? Rola, rola Vamos que vamos Se inscreve no canal, ativa o sininho Até a próxima Ah, galera, obrigado pelas felicidades ontem Por me dar parabéns ontem Ontem foi meu aniversário Fiz uma live aqui e vocês estavam junto comigo Beijo pra vocês, tamo junto